Olá amigos, vamos falar aqui de um iDrop Peço a todos que se inscrevam no canal, dêem um like Dá uma força aí pra mim, tá ok? Bom, vou falar aqui, vocês vão se juntar ao Twitter Tá ok, aqui é bem rápido esse vídeo, tá pessoal? Aqui vocês vão, como eles estão pedindo aqui, ó Twitter, mensagem, tá vendo? Na conta do Twitter, então vocês pegam isso aqui Eu peguei tudo aqui, tá? Eu, né? Peguei tudo e tuitei, tá? Fiz o Twitter Aí tu dá um próximo Certo? Você vai cair aqui, ó Você vai pegar esse aqui, ó Primeiro Copia Vai no Telegram, tá? E joga ele lá no Telegram Como eu fiz aqui Nesse aqui primeiro Como eu fiz no... Tá? Você joga ele Tá? Aí ele vai ficar uma espécie de um boot Tu vai jogar ele Ele é um boot, né? Na verdade Tu jogou no Telegram, ele é um boot Aí tu clica lá dentro, nele mesmo Tá? Espera ele Confirmar E quando ele confirmar Vai aparecer ele de novo Aqui embaixo Vocês clica nele de novo Tá? Mas antes vocês vêm aqui Pega o código Aí vai lá Clica nele Tá? No mesmo que você depositou lá Depois que eles confirmarem E coloca o seu linkzinho aqui Tá? Esse código Volta aqui A nova página E vocês vão ter ganho Um DWS E vocês vão ganhar mais um Pra convidar os amigos Tá bom? Vocês têm que compartilhar aqui Aqui, ó Compartilha Né? O linkzinho deve estar no... No Telegram mesmo Eu não sei... Deixa eu até dar uma olhada nisso Que é onde fica o link Código Convidados Zero Copio o código de convite Compartilhe com amigos Deixa eu ver aqui É, nós vamos ter que Ver no Telegram Deixa eu dar uma olhada aqui No Telegram No bot deles E aqui É bem... Tranquilo, tá, pessoal? Código do bot Certo? Tá bom O link deve ser aqui mesmo Ah, o link tá aqui, ó Procurando o link da IJ Tá, o link é aqui em cima Tá Tá melhor, né? E manda pros amigos Tá ok? Agradeço Fui Tchau Tchau Tchau